Essa é Mary, faz tudo aqui para a gente, ela limpa a nossa casa, passa roupa, agora ela está passando roupa aqui, não é? Algumas nossas camas. A Mary fala seis línguas, além do inglês, ela fala cinco dialetos africanos. Mary, você fala cinco línguas, é correto? Sim, você fala cinco línguas, você pode dizer, bom dia no Brasil, em Souto, por favor. Dumela, Brasil. Em Zulu. Salvona, Brasil. Inhoza. Molo, Brasil. Suana. Abxê, Brasil. E pedi. Pedi, Huluqui. Agora, diga, bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.